Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir, não existe pergunta que não mereça resposta, por mais simples que ela possa parecer. E hoje eu vou responder uma pergunta que veio do meu amigo Jean Estrela. Ele perguntou o que é controle de torque numa parafusadeira. Ele falou que fez algumas pesquisas e acabou não achando. E de fato, eu também pesquisei algumas coisas e não achei nada que fale exatamente o que é um controle de torque. Então hoje eu quero mostrar para vocês três tipos de controle de torque nessas parafusadeiras aqui. Nós vamos falar o que é e explicar o que cada uma dessas tipos faz, tá bom? Então vamos lá e vamos ao vídeo. Bom pessoal, estou aqui com algumas parafusadeiras, algumas com controle de torque, outras sem controle de torque. Primeira coisa, o que o controle de torque faz? Ele vai servir para você graduar ou controlar quanto de força que a sua parafusadeira vai exercer sobre o parafuso. E isso serve para quê? Para que você consiga parar o parafuso no ponto certo, sem ficar sem muitas preocupações ou minimizar os erros. Por exemplo, essa aqui é uma parafusadeira que não tem controle de torque. É uma parafusadeira pequena e que a gente não sente muita falta do controle de torque nela. Bom, já essa aqui é uma parafusadeira de impacto. É uma parafusadeira que também não tem controle de torque. E que se você não tomar muito cuidado, ela vai enterrar o parafuso. Principalmente parafusos pequenos e material macio. Ela vai enterrar o parafuso até parar ou até o bit acabar o seu comprimento ou o parafuso quebrar. Ela não vai parar. Ou você tira o dedo do gatilho ou ela não para. Ela não tem um controle de torque. Exatamente isso. Então ela não vai... Ela por si só não vai se limitar. Então nós temos aqui agora quatro parafusadeiras que possuem três sistemas diferentes de controle de torque. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que é o controle de torque mecânico. Ele tem aqui, ó, nessa roda aqui atrás, ele tem os vários níveis de controle de torque. Esse é um controle de torque mecânico e que, para falar a verdade, é um dos mais simples e até, de certa forma, um dos mais efetivos. O que que ele faz? Ali dentro tem uma espécie de uma embreagem mecânica que, quando chega em algum determinado ponto... Ó, ó, o mandril simplesmente, ó, o mandril não gira. Então se eu for aumentando o controle de potência, ó, eu já não começo a não segurar mais. Então é exatamente isso que esse controle de torque faz. Você calibra por aqui e, quando ele chegar no torque ou no ponto necessário de aperto que você pré-determinou, ele vai parar de girar o mandril. Nós temos também o caso da Bosch Go. e da Switch Drive e da Works, elas possuem controle de torque eletrônico. Aqui em cima ele tem uma rodinha, tem um seletor aqui e aqui embaixo também tem, aonde você consegue controlar eletronicamente, ou seja, a quantidade de energia que está indo para o corpo da ferramenta, para o motor, aqui, para que você consegue controlar. E qual é a diferença de um controle eletrônico desse para um controle elétrico, o chamado dimmer? É que no caso do eletrônico, ele não vai reduzir a velocidade do mandril. Ele vai reduzir a potência do motor sem reduzir a velocidade do mandril. Com isso, ela gira na mesma velocidade, mas ela tem menos potência. Então, chega em determinado momento em que o motor para de empurrar. Ele já não tem mais força para empurrar. E você vai calibrando também, à medida que você quer mais ou menos força. Esses são um pouco menos sensíveis, eu diria assim. Muitas vezes, no caso da switch drive, por exemplo, mesmo no mínimo dela, por vezes, ainda não é suficiente para parar o mandril em algumas situações em parafusos pequenos. No caso de parafusadelas, que também possuem controle de velocidade, ela também é usada para fazer o controle de torque. Então, numa mesma posição, ela pode ter duas forças de torque completamente diferentes. E aqui nós temos aquilo que hoje é a grande inovação. Não apenas é da Works, como a Makita já tem isso, outras marcas também já tem isso, que é o controle de torque automático. O que ele faz? Você seleciona o modo. Eu já mostrei, inclusive, todas essas parafusadeiras por aqui. E vou deixar aí embaixo, na descrição, o link para dar acesso a elas e também nos cartões. Essa aqui eu mostrei até bem pouco tempo atrás. Então, o que esse controle de torque automático faz? Você vem apertando o parafuso. Quando chega no torque que o fabricante determinou, ou que ele sentiu que já apertou o parafuso, ele para. Ele simplesmente para a ferramenta. No caso dessa aqui, em especial, se você mantém o dedo no gatilho, ela entra num modo pulsante, em que ela vai apertando o parafuso aos poucos. Ou se você quer apertar um pouco mais o parafuso, você solta o gatilho e aperta de novo, que ela entra num novo ciclo de torque. Ela entende que você quer apertar um pouco mais e ela aperta um pouco mais o parafuso. Então, é isso que é o controle de torque de uma parafusadeira. Então, são três tipos de controle de torque que nós temos hoje no mercado. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado não apenas o Jean, mas a outros que também não sabiam exatamente sobre isso, ou que não conheciam essa variedade toda de controle de torque. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau!